E aí Fala galera viram todos muito bem vindos a mais um game play de bf3 e aqui quem fala é lupa e dessa vez eu tô trazendo pra vocês um operation 925 é uma dlc é o mapa da dlc do close quarters eu tô jogando team death match é muito bacana muito legal muito de tudo de um e eu vou trazer pra vocês ao vivo aqui pra vocês brincarem junto comigo Overeme Anubice Que isso, que isso, que isso, que isso Nossa senhora Já começa desse jeito o jogo, velho Já começa desse jeito Ai, sai Nossa, nossa, velho Foge, foge Ali, ali, ó Ai, eu vi atacou a granada Não deu tempo pra fugir Caramba Que, meu O bagulho é louco, velho O bagulho é louco e o processo é lento, tá ligado? É nóis Vamos, vai Vamos procurar enemies Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Eu sou o Loss E aí, cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui não, aqui também não Tô escutando um monte de vidrinho quebrar Tiros, tiros, pra onde? De onde? De onde? Ah, mardito Matei Ho, ho, ho Vamos subir essa escadinha Ver o que vai dar aqui em cima Eu vou tentar trazer as armas que eu tenho aqui Vamos ver o que eu consigo Vou dar uma Durante a partida Eu vou mudar um pouquinho de armas E olha que casa mais linda, velho Ai, quem dera Oh, bonito Aí sim Aí fica fácil Ai, ai Ai, maldito Calma que você vai morrer Ah, não Mentira 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 Foi muita mentira Vamos correndo aqui O legal, cara É que são vários ambientes no mesmo mapa, né? Isso eu acho muito bacana Aqui são três andares Você tem o estacionamento Essa parte que eu tô E mais uma pra cima Cadê? Isso diferencia bastante o Do F3 Calma 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 Ali, 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 ali Ah, não deu tempo Ele começou a atirar antes Vai granadinha Vai granadinha Resolve a parada Ali a dele aqui também Calma 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 Ah, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá O cara tá metralhando aqui Vai, vai Sobe Ó aqui, ó Uma aqui, ó Ó uma aqui, ó Caramba, cara Vai ser difícil Ó lá Ó lá Mata o cara Mata o cara Não 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 Ai, ai, ai Oi, 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 oi Vai, corre Run, lupa, run Ah, nossa senhora Tirei tudo errado Tudo na parede Tudo na parede Foi mais parede do que o cara Vamos que tamo perdendo Vamos que tamo perdendo Vamos que tamo perdendo Aqui, ó Aí, 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 aí Ficou fácil Ó, e é só Você vê a pirueta que o cara deu Dançarino de balé Hein? Hein? Ali, ó Correu Correu, correu E apareceu Nossa senhora Aí vocês viram Que minha mira vai pra esquerda Minha mira vai pra direita E não vai no meio Ô, ô, ô Ai Eu conversando com vocês aqui Vacilei Vacilei Beleza Beleza Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Opa, foi mal Desculpa, foi mal Boa, garoto Aí você já viu que minha mira Tá uma merda, né Tudo bem Não vamos comentar Sobre isso A granadinha Aqui Ai, ai, ai Tá difícil, hein Ficou complicado A situação pra mim Aqui Ficou complicado a situação Ficou muito complicado a situação Subindo, subindo, subindo Subindo, subindo Hein? Hein? Opa Opa Tá aqui, tá aqui Tava aqui, tava aqui Tava aqui Está lá um corpo estendido No chão Caraca Não me assusta desse jeito Velho Hum Oh, oh, oh Oh, oh, oh I am the boss Olha ali, olha ali, olha ali Matei? Não, não matei Não matei o cara Velho Ah, não Ah, é mentira Velho O cara já tinha sofrido dano meu Velho Era pra ter morrido Mi, 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 mi E... Kiss, né? Kiss, kiss Vamos passar no banheiro Tô com a vontade Fazer um xixizinho Ó Aí sim Lançador de miss Olha aqui, olha aqui Morre, caraca Velho Os caras são tudo Imorrível Como diria o Germano Ah Errei tudo Cadê? Cadê? Talvez 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 Minha Mãe do céu Opa, reviveiro, reviveiro Tenta, levanta, levanta, levanta O que é isso aqui na minha frente? Mas de onde que tá vindo esse tiro Que na minha frente tava meu amigo? Meu Deus do céu Eu não consigo Reviver Cara, toda vez que alguém me revive Eu já morro em seguida, cara Não dá tempo Tem ninguém lá Tem ninguém lá, não Não, não tem ninguém lá Não Oi, tudo bem? Levin Levin Não é Levin É Levin Levin Sei lá Tanto faz E aí? E aí? Esse mapa é muito bonito, né? Tem um designer maravilhoso Cadê? De onde, velho? O mapinha não mostra Pô, para, velho Para, tá louco? Será que é aqui atrás? Eu acho que é aqui Talvez, hein? Você tá correndo junto comigo Porque tem vindo Aqui, aqui, aqui Meu Deus do céu Nossa Que horrível, velho Que horrível Olha lá Passou ali Passou ali Tem um aqui Ali, ó Tá ali, ó Tá ali, ó Tá ali, ó Tá ali, ó Ó Double Double kill I am the boss Ai, ai I am the bosta Ai, meu Deus do céu Ai, ai Vamos embora Vamos simbora Meu povo Vamos simbora Nine, nine Caraca, velho Ó Só no RPG Que coisa mais linda Só no pau 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 Gostou da imitação de RPG? Pau Pau Ó Fim junto Hahahaha E lá Hein? Não Tem ninguém ali Ai Eiii Olha isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Aqui na minha frente Aqui na minha frente Aqui na minha frente Não morre Mas caraca Para quieto você Vai pra lá Vai pra cá Fica quieto Ô Louco Garganta Tá ficando ruim Já Ai Ai Que dor Ah Fala Sério Putz Grila Ai 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 Poxa gente Será que não vai ser Nada de interessante Vamos ver se a PP2000 Resolve a situação Pra nós aqui Né Joguei muito Com a Com a outra arma Que agora me fugiu o nome Ah gente Tá intenso o jogo Não dá pra concentrar muito Ai de onde De onde Meu Deus do céu Nossa 11 barra 11 Cara Ai 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 Me dá até um calafrio Eu não entendi nada Eu não entendi o que você avalhou O cara falou um monte de besteira Aqui no meu ouvido Hein Meu Deus do céu Ai Ele aqui Ai Ele aqui De assist Eu não acertei um tiro nele aqui Eu dei assist Porque acertei um tiro Antes dele chegar aqui Opa Eu te vi Eu te vi Olha Olha isso Caraca Velho Não acredito Eu tirei mais no pé do cara Do que no próprio cara Velho Ah não 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 Sai 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 Ai Ai Sai Ai Porta Ai Não Não Ah Na faca Ave Maria Ai Na faca Oh Do céu Eu tô ficando bom Nisso aqui Eu tô ficando bom Malandro Eu vi você Eu vi você Eu vi você Ah Opa Menino Não é pouca bosta Não Ai 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 Eu vi ali Ai Ai Cadê 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 você Cadê você Cadê você Vai 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 Se eu atirar no cara Talvez resolva Se eu atirar na parede Não vai resolver muito Vamos lá Bora Bora sim Bora Bora sim Bora Bora sim Bora Levin É O que você Olha o cara Passou na minha frente Aqui Meu Deus do céu Não 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 Vai 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 Meu filho Vai Corre Corre Não Vai Não Vai Não Vai Não Vai Não 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 Acabou 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 Meu Deus do céu Isso ocorre Nossa Que intenso Ai Ai Respira Boa Boa Volta pro jogo Volta pro jogo E ai Cadê 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 Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Pera ai Não Não é isso que eu quero Não Isso Isso Vai filho Vai filho Resolve a situação lá Pega alguém Não Não pegou ninguém Desculpa ai Pegou sim Deu assist 81 de dano No cara O cara Que isso Tá louco Tá atirando a mãe O louco Pera ai Que eu vi Alguém aqui Ai a granadinha Na minha cabeça Aqui não Na minha cabeça A granadinha Não 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 Ai Ai Acho que já tá bom De usar essa arma Próxima morte Eu tento trocá-la Olha lá Só RPG Olha aí Ae camperzinho Ha ha Camper maldito Camper maldito Filha da puta Renasceu atrás de mim Ah fala sério Ai que nojo Agora sim Vai ser apelão Bom É só pra falar galera Eu liberei a Spaz 12 Jogando O Gun Master Que é tipo um gun game Aqui no BF E eu acabei liberando a Spaz 12 Depois de um certo tempo Acho que eu tinha que matar 15 Com uma 15 inimigos Nesse modo de Pera aí Pera aí Nossa Nossa Que lerdeza É Pra liberar a Spaz 12 Você tem que jogar no Close Quarter E matar acho que 15 ou 20 inimigos Com a Com a Olha lá Olha lá Ah não Não Aí eu fui burro Não Não Aí não me ferra Não faz isso Cara Jumento Então Com uma outra short gun Que agora também Me fugiu o nome Eu tenho que jogar Acho que matar 15 ou 20 Algo do tipo Me corrijam Se estiver errado E aí eu libero A Spaz 12 Liberei algumas armas Jogando gun game Aqui nesse módulo Tem algumas armas Pra ser liberadas Olha Correndo ali Correndo ali Correndo ali Olha aqui na minha frente Aqui mais um Nossa Senhora Eu vi você Ah lá Olha lá Tá muito longe Tá muito longe Chega mais perto Vai na faquinha Vai na faquinha Vai na faquinha Ah não vai na faquinha mais não Ah Ah se liga velho Tô correndo que nem um idiota Aqui vem alguém e me mata Aí eu vou ficar muito puto Vamos Vamos Cara Acho que já tá ficando grande esse jogo Velho Olha ali Olha ali Ai Vamos roxar Vai Nossa Aqui mais um Mais um Na faca Na faca Moleque Mas eu tô ficando muito matador de faca Feio Mas eu tô virando açougueiro de mão cheia Olha aqui Olha aqui Tchau Tchau Aqui Aqui Não deu Não deu Ai que lindo Que lindo Bom galera Eu acho que eu vou Não vai Vamos matar mais um Vamos matar mais um Só mais um Só mais um O próximo kill O próximo kill Eu termino o vídeo No próximo Olha ali Olha ali É uma galera Ah para com essa porra de ser RPG Véi Cadê Cadê Olha lá Olha lá Morre fio Morre fio Morreu Morreu E isso aí galera Espero que vocês tenham gostado da brincadeira Espero que vocês tenham gostado dessa DLC nova E eu vou trazer mais jogos para vocês dela Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Abraço Fui